Vamos ver, vamos ver, nossa, 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 mano, cê é louco, nossa Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite aqui na voz, demorou família, iniciando mais o vídeo de GTA 5, mostro pra vocês, demorou rapaziada? Tá chegando no canal agora, mano, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Tico Bilão, dá pra sair na tela, fechou família, de bate, pronto mano, já vou falar pra vocês Quer ganhar um salvão aqui no canal, no começo do vídeo, é muito fácil Só abaixar, calma aí o TikTok, cliques na descrição, acorda os vídeos pra aparecer na tela, então já pega, já vai daquele jeitão e marcha Vou deixar um salve pro Luiz e pro Henrique, então se você quer receber um salvão com ele, já pega e já abaixa daquele jeitão e esqueça tudo, fechou? E só quem for a tropa do Tico, vai comentar a tropa do Tico e da onde você tá assistindo esse vídeo, certo rapaziada? Mano, da onde que você é, demorou? Seu nome, pra mim tá sabendo, pra você tá recebendo um salve no próximo GTA 5 mod, fechou? Já vou deixar um salve aqui também pra rapaziada que comentou no último, que eu soltei ontem aí o Pedrinho Um salve pro Pac FF, certo? Um salve pro Drac da 015, fechou? Um salve também pra Dulce Olímpico que eu acompanhei todos os vídeos aí, certo? Tamo junto Dulce lá de Tapevi, fechou? Um salve pro Taldo Calãozinho, um salve pro Fernando Souza e no decorrer do vídeo eu vou mandando mais salve, fechou rapaziada? Já de bate e pronto, mano, é o seguinte, tô com essa runeteira aqui, dá uma atenção no bagulho É nave, rapa, é nave, é coisa boa, dá atenção Deixa eu dar um zoom na bicha aqui na câmera, ó Apura, né rapaziada? Fala se não é apura E é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui, rapaziada, pra fazer uma missão pro Tião e pro Brunão É o seguinte, rapaziada, o Tião tem uma fazenda ali, tá ligado, rapa? E tem um senhor que trampa lá, que tem um sonho de ter um R1200, rapaziada, só Que, mano, o Tião falou, aí Tico, o bagulho é o seguinte, você vai realizar o sonho dele Então nós vamos fazer o seguinte, rapaziada, nós vai lá, certo, buscar a moto dele Que a gente vai transformar a moto dele, velha, mano, ele tá uma motinha velha, rapa Numa R1200 Mano, o Tião comprou uma máquina, rapaziada, de transformar a moto, tá do lado da oficina dele, entendeu? Nós passa com a moto antiga lá, né, pro bagulho E o bagulho vira um R1200 Então, rapaziada, eu quero ver se essa máquina funciona mesmo Vamos ver se a gente vai conseguir realizar o sonho desse tiozinho aí, fechou? Se vocês confiam no Tico Vilão, se vocês gostam de vídeo assim, transformando veículos Já vai descer nos comentários e comentar o número 1 e seu nome pra estar recebendo um salve no próximo vídeo Fechou, rapaziada? Então vamos montar na motoca e vamos meter macha lá pra gente fazer essa missão aí, família Vamos que vamos, hein A gente tá montando a bichona aqui, ó, a roneteira, rapa A pura, a verdadeira, tá? Vambora Acelerando, mano, a roneteira não é minha, rapa É do Tião, certo? Mas eu tô pra fazer a missão pra ele, família Toma um grausão na estrada de terra Roneteira, o bagulho é, mano, é bala, hein, família Segura, Tico Vilão, toma Vem no peito, é grau, fio Vambora, rapaziada Vamos lá buscar a motoca, certo, mano? Que essa transformação aí vai valer a pena ver, rapaziada Toma Até marinho O Tico Vilão tá afiado nos graus hoje, hein, família Vambora Vou mostrar a máquina aqui pra vocês já, rapaziada Dá uma atenção no bagulho, mano Dá uma atenção, família, ó Tá vendo aí, rapaziada, esse bagulho aqui, ó É aí, mano Diz que quando passa ali naquele loop ali, tá ligado? Pum O bagulho transforma Então não vai ver, não vai buscar a motoca Fechou? E vamos que vamos, mano Ó o grau Toma Receba seu doce, família Vamos lá buscar a moto do tiozinho, hein, mano E o tio falou que ele quer um azul, hein, rapaziada Vamos ver se o bagulho vem azulzinho do jeito que ele quer, tio Vamos mandar um grau, manda um grau Toma Vamos mandar aqui de ladrão Receba seu doce, fio Ai, papai É tipo vilão, né, vida? Vai, ó Já vem virando aqui Don, 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 don Roneteira é bala, rapaziada Vamos que vamos fazer essa transformação aí, rapaziada Vamos que vamos, tio Segura, segura, segura Vambora, roneteira Eita bagaceira, família E é macha, é macha, fiote Vambora Vamos, ó o grau Eita, mano, o bagulho não subiu, não, família Tamo chegando, hein, rapaz Roneteira berra, hein, mano Agora não sei se essa moto dela tá aqui, família Ou é na outra, mano O tio tem duas Mas acho que é na outra Não tem nenhuma moto aqui É lá na outra, lá, ó Vamos que vamos, rapaz Acelera o ronetão, fio Deitar o cabelo da ronete Vambora, ronetão aqui é a pura Certo, rapaziada? Então já vai deixando o like aí no canal, ó Tem dois vídeos aí todo dia pra vocês assistirem Então, mano, não perde os vídeos Já acompanha Toma Ave Maria O Tico Vilão tá mandando um macha, fio Vambora Vambora Descer aqui, rapaz, ó Descemos aqui, certo? Ô, ô, ô Não caiu, Zica? Aí, ó, chegamos aqui, rapaz A moto tá por aqui, mano Olha ela ali, ó Vamos pegar a motoca Já vamos voltar lá pra oficina daquele jeito, rapaziada Caramilhão Toma, ligou o bagulho Vambora É macha, fio Toma Pulei já, cancela Modinha do tiozinho tá boa, rapaz Tá boa a moto do tiozinho, tio Cê é louco? O bagulho tá como? É macha e boa Vamos transformar o bagulho na R1200, mano O tiozinho vai ficar louco, rapaz Vambora Vamos meter no macha Olha, olha, olha Olha, rapaziada Nossa, nossa, nossa Ai, ai, nossa senhora Cai com a moto do tiozinho, mano Cê é louco que rola feio, hein, rapa Deixa eu pegar o bagulho aqui, mano Tiquinho bração, hein, rapaziada Nossa Vambora, vambora, família Vambora, vambora Que nós tá atrasado, mano Vai, 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 vai Vai que nós temos que transformar o bagulhozão ainda hoje, rapaziada Vambora Eita bagaceira Vambora, Matinha Vambora, Matinha Acelera, filha Acelera Olha, olha, olha Olha, rapaziada Olha, olha Toma Vambora, filha Vambora, Matinha anda Cê é louco A Matinha até é das boas, hein, rapaziada Mas sonho é sonho, né, mano Bichão lançar 1.200 O bichão vai ficar como? Na pampa O bagulho tá sujo Com barro As paradinhas Mas é macha, família Vamos que vamos Macha e boa, fiote Toma Vamos virar aqui, ó Receba seu doce Um grauzinho Toma Ah, moleque Aqui nós empina com qualquer um, rapaziada Toma Tá bagaceira É o tipo vilão, vida Vamos virar aqui já, rapa, ó O bagulho é pra ali, rapa O bagulho, certo? Acho que é aqui, ó Nessa rua aqui, ó Aqui mesmo Vambora Vambora, rapaziada Vamos ver se o bagulho é de verdade mesmo, hein, mano Já vamos começar aí, rapaziada Mano Não sei se vai funcionar, família Vamos ver, hein, mano Vamos ver Nossa, mano Vamos aí, rapaziada Vamos empurrar lá Espera Empurrar lá, certo? Mano O que será que vai dar, hein, família? O que será que vai dar, mano? Nossa Será que o bagulho vai virar 1.200 mesmo, rapa? Não sei, hein, mano Vamos ver, rapa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, nossa, nossa Nossa, mano Cê é louco? Nossa, família Não é que o bagulho é de verdade mesmo, mano? Dá atenção, rapaziada O bagulho transformou, mano Não acredito não, família Nossa, do nada, mano O bagulho deu Já veio a 1.200, tio Olha, mano Nossa, o venho vai estourar, tio Venho estourou a boa, família Nossa, que 1.200 chave, rapa Deixa eu ligar Olha, mano Olha o bagulho, tio GPS e tudo, rapaziada Deixa eu botar aquele da opção do tião Nossa, mano O venho estourou, hein, família Comenta aí, mano Número 1 Se vocês gostou da motoca Que o tiozinho vai ganhar, tio Olha Ave Maria Que motona muito louca, família Dá atenção, tio Nossa Vamos levar o bagulho pro venho já, tio Vamos já Vamos testando o bagulho Dando uns graus No caminho Toma Chama, tico vilão Olha o grauzão, tio Ave Maria Olha Ave Maria Que chico Ai Nossa, família Cai com a moto do venho, tio Nossa Tomara que não tenha quebrado, rapa Deixa eu levantar o bagulho Nossa Dá bem, nem ralou, rapa Vambora Nossa O venho vai ficar louco, tio Quando vem a motoca Vamos passar no meio da favela Já roletando, tio Com a motoca Ai, meu Deus do céu, mano O que que tá acontecendo comigo hoje, rapaziada Nossa Tô fraco, hein, mano Só caíram, tio Vai, vai Agora não vai cair mais não, família Vambora Vamos virar aqui, ó Marcha, fio Passar por dentro da favela aqui Dando aquela chaveada Chave Hoje o pai tá bonitão Que te dá lalá Toma Ave Maria Rapaziada do céu, mano Fala se nós estourou a boa agora, família Olha Ave, mano O bagulho ficou apuro, hein, rapaziada A motona do veinho, tio Cê é louco O veinho estourou a boa já Olha o bagulho, tio Nossa senhora, rapaziada Toma De novo, mano Meu Deus, cara Eu tô braço hoje, hein, família Nossa Já cometei, rapaziada Quantas vezes eu caí nesse vídeo, mano Cê é louco, mano O pai tá braço, tio Qual que é a fita? Toma Aí, ó Chama, chamando, fiote R.L Toma Chama É o Ticovilão, tá, vida Toma Ave É o Ticão, fio Toma Toma Só bololô, fio É, Rontontom Bololô Respeita Nós faz favor Toma Ah, tá ligado, velho Vai estourar Boa, tio Motona do bichão Apura A mais zera, fio A mais zera, rapaziada É machi boa, família Vamos que vamos, já Ó Toma Receba seu doce, fio Segura, segura Receba seu doce, fio É transformação do Ticovilão Tá bom, bebê? Acompanha a versão, tá? Esqueça tudo Ó o bagulhão Ave Maria É macha, tiozão Toma Ó o robôzão, tio Toma Ó, ó Ó, 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 ó Tá ligado, família É machi boa no bagulho, tio Chegamos, rapaziada Já comenta a nota pra essa moto Toca, certo, família? Toma Ó a roneteira aí Que nós deixou aí Pra nós voltar Certo, rapaziada Dá atenção na moto do tiozão O tiozão agora vai chavear Na fazenda de R1200 Certo, mano? E tá ligado, rapaziada Se você gostou dessa transformação aí Você comenta, fechou? Tamo junto Forte abraço do Tico Vilão Falou, valeu E é nóis, hein, família? Tamo junto Forte abraço do Tico Vilão Macha, fio Esqueça tudo Tico Vilão Tico Vilão Tico Vilão Tico Vilão a